Me ouve, Lipe? Você caiu em cima de mim. Ha, 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 ha! Nunca me diverti tanto desde que eu matei meu parceiro Billy. Bom sujeito. Olha, Lipe, outro fantasma. Não é o mesmo? Ei! Ha, 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 ha! Estamos salvos, Hardy. Oh, tia, oh, vida, que medo, Lipe. Socorro, socorro! Há alguém aí que possa me salvar de um vilão? Há! Então, belezinha, quer dizer que você não gosta mesmo de mim. Olha, Hardy, uma donzela em perigo. E daí, não sou herói. Ha, 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 está dando certo. Socorro, salve-me. Há por aí um herói. Sim, donzela, pode pular para os braços do seu herói, beleza? Que herói? Segure-me. Você está bem, Lipe? A donzela é mais pesada do que eu pensei. Trem da plataforma move para Lipe, o leão e Hardy, har, ha! Todos a bordo! Fuja, Lipe! Aí vem o piano fantasma! Pegue o desvio, Hardy! Uh, uh! Trem da plataforma move para Lipe, o leão e Hardy, 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 o le